Música Olá, boa noite! Hoje é terça-feira, 25 de julho. Vamos conferir agora os principais destaques da nossa edição. Ministra Rosa Weber chega em Natal para o lançamento do projeto Mutirão Carcerário. A maternidade em Parelhas recebe plano de financiamento do governo do Estado para a requalificação. E Demes clarece parecer técnico da engorda da Praia de Ponta Negra. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza exames gratuitos de mamografia. E mais, confiram a matéria especial sobre representatividade negra no cinema. Agora são 16h32. O TVU Notícias está no ar. A ministra Rosa Weber cumpriu a agenda em Natal hoje para lançar o projeto do Mutirão Carcerário, que será implantado no Rio Grande do Norte e em outros quatro estados brasileiros. Quem conta mais detalhes é o repórter William Medeiros. A presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, cumpriu a agenda hoje no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para lançar o projeto Mutirão Carcerário, que prevê a revisão de 100 mil processos entre julho e agosto deste ano. Pela manhã, ela visitou a penitenciária estadual Nogueira Fernandes, mais conhecida como Alcaçuz. O trabalho do Mutirão será realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão que também é presidido pela ministra, que foi criado em 2008. Ainda nesta semana, a ministra vai acompanhar pessoalmente a realização dos mutirões em outros estados brasileiros. Durante o encontro, ela falou sobre o protagonismo feminino no Rio Grande do Norte, a exemplo de Nízia Floresta e Celina Guimarães. Além disso, comentou sobre os problemas do sistema penitenciário estadual e da segurança pública de todo o Brasil. Todos sabemos que dificuldades para o acesso ao mundo do trabalho e à moradia, o estigma dos antecedentes penais, as dificuldades cognitivas e a defasagem informacional e também emocional, a vinculação e a dependência com relação ao mundo do crime são apenas algum das múltiplas dificuldades enfrentadas por aqueles que tiveram contato com o cárcere. Ações como as que são difundidas desde os escritórios sociais em cada município do Rio Grande do Norte, onde esses equipamentos estejam funcionando, se apresentam como uma solução para viabilizar condições de vida digna a essas pessoas. Uma matéria completa sobre o assunto detalhando o evento será exibida amanhã. William Medeiros para o TVU Notícias. A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, a CESAP-RN, reuniu hoje as autoridades do município de Parelhas, no interior do RN, para apresentar um plano de financiamento e qualificação da maternidade doutor Graciliano Lordão. O espaço atende as redondezas da cidade há mais de 70 anos. O repórter Abner Lima traz mais informações. A expectativa do governo do Rio Grande do Norte é de investir R$ 150 mil mensalmente, visando garantir o pleno funcionamento da maternidade, além de promover a atenção materna na região do Ceridó. A proposta da CESAP consiste em repassar os valores da Prefeitura de Parelhas, que faz a contratação junto à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância. Com isso, o número de partos será ampliada, assim como os serviços oferecidos, que incluem atendimento de pré-natal de alto risco para gestantes de toda a região. O valor representa um aumento de 600% no financiamento atual, que é feito pela Prefeitura de Parelhas. A Secretaria também garantiu agilidade na tramitação de uma emenda parlamentar do deputado estadual Francisco Medeiros para a PAME, no valor de R$ 100 mil, que serão destinados a readequações necessárias ao devido funcionamento da maternidade. Abner Lima para o TVU Notícias. O livro 40 Anos de Anjicos conta uma parte da história de uma cidade localizada a 170 quilômetros de Natal. O repórter Alain Vinícius está ao vivo e traz mais informações. Boa noite, Alain! Isso mesmo, viu, Laísa? Boa noite para você. Uma excelente noite para quem acompanha a programação aqui da tela da TV Universitária. O livro 40 Horas de Anjicos busca reavivar e relembrar a história vivida por Paulo Freire lá na terra de Anjicos, que foi justamente a alfabetização daquelas pessoas que não eram alfabetizadas. Para a gente conversar um pouco mais sobre esse livro, eu estou aqui com um dos autores que produziu esta obra, que é o jornalista Passo Júnior, que vai nos explicar um pouco, Boa noite, seja muito bem-vindo ao TVU Notícias. Como foi que surgiu a ideia de escrever um livro sobre as vivências em Anjicos de Paulo Freire? Boa noite, Alain! Boa noite, telespectadores do TVU Notícias. Esse livro é uma obra conjunta dos jornalistas da Universidade Federal Rural do Semeário, lá em Mossoró, ao FES. É um trabalho feito nesse período de pandemia, já resultando de um documentário que nós fizemos em 2013, resgatando a memória de 19 ex-alunos de Paulo Freire e Anjicos. Nós tínhamos um material bem vasto, sete horas de gravação, nós revisitamos esse material e decidimos transformar num livro, numa nova plataforma, explorando melhor todo o conteúdo de como foi para esses ex-alunos de Paulo Freire, essa experiência vivenciada em 1963. Ou seja, um documentário que virou um livro, também com as histórias mais aprofundadas. A gente sabe que para toda essa produção existe uma dificuldade, mas pelo que o senhor estava me explicando aqui agora há pouco, vocês não tiveram dificuldade nenhuma para produzir tanto livro que vocês produziram agora, para relembrar esses relatos vividos por alunos que foram estudantes de Paulo Freire. A dificuldade maior foi na época do documentário, que nós tivemos que peregrinar lá em Anjicos, procurando esses ex-estudantes. Nós catalogamos 19 e a partir da localização desses estudantes, nós fomos até eles, à residência deles, gravar esse documentário. E com relação ao livro, foi um trabalho, eu diria assim, mais fácil, mais de dedicação, vamos dizer assim, porque nós já estávamos com todo o material transcrito e sentamos para decidir sobre o formato. O livro, ele traz, a gente chama de crônicas, cada entrevista com esses ex-alunos, nós transformamos em uma crônica. E para fundamentar melhor, nós convidamos o Marcos Guerra, que na época também participou ativamente como líder de círculo, de círculo da cultura, do projeto de Paulo Freire, e a professora Valquíria Félix, que Marcos fez o pré-fácil, a Valquíria fez o pós-fácil, que fala também da experiência vivenciada por eles nesse período tão importante para a pedagogia. E como foi todo esse processo de escrita? Como vocês entraram em contato com essas pessoas que foram estudantes de Paulo Freire lá em Angico? Como foi todo esse processo? É aquela coisa, quem faz cinema, né? A ideia e a câmara na mão. A gente saiu no fim de semana, foram quatro finais de semana, sábado, no carro da universidade, cinegrafista, produtora, fotógrafa, e saímos procurando esses idosos, batendo na casa, dizendo o nosso objetivo, entendeu? E já colocavam o microfone, já começavam a colher os depoimentos. Não teve, vamos dizer assim, uma pré-produção, né? A gente saiu com o roteiro aberto, no documentário 40 horas da memória, um roteiro aberto, onde nós procurávamos saber como eram Angicos na época, como era Paulo Freire, como aconteciam as aulas, qual a importância dessas aulas na vida dele e o legado deixado, né? Com essas cinco perguntas-chave, nós construímos, após as gravações, nós construímos o roteiro. Uma coisa interessante que ficou nesse documentário é que nós convidamos o poeta Ailton Mangabeira, aqui de Macaíba, que ele tinha um cordel sobre as 40 horas de Angicos, a gente já incluiu o Mangabeira dentro do filme, e a trilha sonora nós contamos com a participação de Carlinho Zen, é um músico conceituado daqui de Natal, que ele doou três músicas dele, né? Para o documentário, sem nenhum custo. Umas histórias como essa que precisam ser contadas para outras pessoas. Muito obrigado, viu, Passo Júnior, pela sua participação aqui no TVU Notícias. Com todas essas informações, Laísa, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Alain, por todas as informações. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável, o IDEMA, reuniu a imprensa na manhã de hoje para prestar esclarecimento sobre a emissão do parecer técnico da licença prévia da engorda de Ponta Negra. Agora, a Prefeitura vai poder iniciar o serviço. O repórter Flávio Guedes acompanhou a coletiva. Confira. Após análises dos documentos solicitados pela Prefeitura de Natal, o IDEMA emitiu parecer favorável para a licença prévia ambiental para o início dos trâmites burocráticos do aterro hidráulico da Praia de Ponta Negra. Segundo o Leão Aguiar, diretor-geral do IDEMA, o monitoramento e a fiscalização serão contínuos para garantir o que foi proposto no projeto. Esses programas de monitoramento ambiental são automonitoramentos, executados pela própria Prefeitura. O que o IDEMA vai receber são os relatórios resultantes desses programas de monitoramento para verificar se eles estarão em conformidade ao que foi aprovado e analisado pelo órgão. O que nós faremos ainda é a fiscalização da obra. Então, durante a obra, nós iremos fiscalizar se os programas estão sendo executados, bem como se o projeto está sendo feito de acordo com aquilo que foi licenciado. O projeto da engorda da Praia de Ponta Negra é discutido desde 2018 pelos órgãos ambientais. Hoje, após a licença prévia emitida pelo IDEMA, a Prefeitura Municipal de Natal poderá contratar uma empresa que será responsável pelos projetos executivos. Um ato que autoriza apenas a viabilidade ambiental do projeto, essa viabilidade ambiental do projeto, ela vai fazer com que o empreendedor possa prosseguir com os projetos de engenharia, os projetos complementares, bem como o atendimento às condicionantes que estão colocadas na licença prévia. Ao todo, o parecer possui 154 páginas, contendo 52 condicionantes que, segundo o IDEMA, exige que a Prefeitura siga de forma rigorosa. O documento emitido não autoriza o início das obras. Isso ocorrerá apenas após a emissão da licença de instalação e de operação posteriormente. O ato da licença prévia não autoriza a Prefeitura, não autoriza empreendedores de forma geral a fazer qualquer intervenção na área antes dele obter a licença de instalação. Aí sim, quando ele requerer a licença de instalação e o IDEMA sim autorizar, ele vai poder intervir na área. Um dos setores que serão afetados com a futura interdição para as obras é o setor de bares e restaurantes. Isis Melo é presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Morro do Careca e fala sobre a importância de acompanhar as discussões sobre as obras que terão impacto em diversos setores. Então, para a gente, é muito importante a gente acompanhar porque a gente está vivendo a situação do dia a dia. O que está acontecendo lá na praia, naquela nossa riviera. Hoje, nós somos cinco bares e uma empresa de esportes náuticos. Então, a gente está bem interessado no que vai acontecer sobre o nosso futuro. A presidente da Banca afirma ainda que a Prefeitura não apresentou nenhum projeto assistencial para os empreendimentos localizados ao redor do Morro do Careca. Por enquanto, nós não tivemos nenhum acesso ainda a algum projeto urbanístico. Nós temos até uma reunião marcada para as próximas semanas para a gente tentar ter acesso a esse projeto. A gente sabe que existe um projeto urbanístico, mas nós não tivemos acesso até agora. Agora vamos conferir outros destaques desta terça-feira no Giro TVO Notícias Mais. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, deu início às operações na estação de Inísia Floresta na Grande Natal. As obras haviam sido finalizadas na primeira semana de junho, mas a estação de trem ainda não havia começado a funcionar. A CBTU alegava que havia problemas nas obras entregues pela empresa responsável pela estação. A Companhia aguardou que a construtora responsável pela obra cumprisse a notificação que apontava inconformidades nos serviços executados. A CBTU realizou os reparos prioritários nas instalações elétricas e hidráulicas para que a operação fosse possível. As viagens estão ocorrendo em caráter experimental, sem o equipamento de registros de usuário às catracas. O período de viagens experimental não será cobrado aos usuários. O caráter experimental será revogado no momento em que todas as irregularidades forem solucionadas. Um levantamento do Sebrae RN apontou uma redução de 61,1% no número de formalizações de novas empresas na categoria Microempreendedor Individual, MEI, no Rio Grande do Norte. De acordo com os dados da Receita Federal, de janeiro a junho de 2023, foram criadas 3.962 novos negócios no Estado. Enquanto isso, no mesmo período do ano anterior, o quantitativo foi de 10.195 novas empresas abertas. Na abertura de empresas com perfil MEI, a curva de registros tende a ser ascendente no Rio Grande do Norte, em função da facilidade e dos benefícios proporcionados aos empreendedores que escolherem este modelo. Nos últimos cinco anos, a quantidade de negócios formalizados no Estado praticamente duplicou. Com a carga tributária menor, em comparação com as demais categorias, o modelo de MEI tem se tornado uma alternativa de porta de entrada para os brasileiros no mundo dos negócios. A operação de triagem da Avenida Felizardo Moura retornou hoje pela manhã nos dois sentidos. De acordo com a STTU, estão permitidos transitarem na Avenida Felizardo Moura os veículos credenciados, transportes por aplicativo, veículos de emergência, serviços e transportes de carga. A pasta irá priorizar o transporte público coletivo que tem perdido tempo em viagens, ficando preso no trânsito por conta de veículos não credenciados que transitam na Avenida, além dos ônibus. As máquinas das empresas que estão executando os serviços precisam transitar na via para que as obras sigam dentro do cronograma, informou a Secretaria. A obra entrou em uma nova fase liberando a Rua Jandaíra. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza exames gratuitos de mamografia. E mais, confira matéria especial sobre representatividade negra no cinema. Agora são 6h47. Não sai daí, o TV Notícias volta já. Estamos de volta. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte está cobrando análise de pareceres pelo Tribunal de Contas do Estado de 160 municípios. Os documentos são das prestações de contas de 2017 que ainda não foram analisados. Os prefeitos têm feito muitas mobilizações fazendo cobranças. Quem nos traz as informações é o repórter Luiz Maurício. Em reunião ontem com o presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Ezequiel Ferreira, o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, FEMURN, Luciano Santos, pediu a colaboração na intermediação de uma audiência com o presidente do TCE. O objetivo será discutir a possibilidade de acelerar a análise sobre as contas dos gestores. A FEMURN afirmou que boa parte das contas dos municípios do Rio Grande do Norte não foi apreciada desde o exercício de 2017. Dos 167 municípios, 160 tiveram pareceres pela desaprovação das contas. Os prefeitos alegam que em outros estados que têm a prestação de contas eletrônica, a análise ocorre sempre com no máximo 18 meses. O TCE informou que incluiu entre as prioridades da atual gestão, da análise de contas anuais de governo e dos municípios e que está aberto a qualquer discussão. O presidente da FEMURN afirmou que o ato do dia 25 é de suma importância para que todos os prefeitos tenham a oportunidade de participar das tomadas de decisões e que afetam diretamente as gestões municipais. Hoje, houve um ato dos prefeitos para cobrar da governadora Fátima Bezerra repasses aos municípios, principalmente da cota de 25% do ICMS, IPVA e farmácia básica. Luiz Maurício para o TVU Notícias. O Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha é uma data especial que celebra a luta, a resiliência e a contribuição das mulheres negras da América Latina e do Caribe. E é comemorado hoje, 25 de julho. Na realidade brasileira, nós temos como inspiração diversas mulheres fortes que lutaram pelos direitos dos seus. Teresa Benguela é uma delas e dá embasamento para o Dia da Mulher Negra no Brasil. Ela foi uma mulher no Bato Grosso que liderou a resistência negra através da liderança de um quilombo, mostrando a luta e a força de uma mulher negra que resiste. As efemérides, essas datas comemorativas, elas também são importantes porque são um convite à reflexão, para a gente pensar nos desafios que ainda precisam ser enfrentados, aonde a gente ainda precisa avançar na luta contra o racismo e contra o sexismo. Se a gente for pensar especificamente no caso das mulheres brasileiras, eu considero uma pauta importantíssima na qual precisamos avançar é na luta contra a violência, a violência que vitimiza as mulheres negras. Nos últimos anos, nós temos tido uma reversão do quadro histórico. As mulheres, elas têm tido mais acesso aos estudos do que os homens. Por que que eu digo que isso pode nos dar a falsa impressão de que essa pauta é uma pauta vencida? Por quê? Se formos comparar os dados relativos à população branca e à população negra, a população negra, ela ainda está em desvantagem. Então, de uma maneira geral, as mulheres têm aumentado o seu acesso à educação. As mulheres têm tido mais tempo de escolarização do que os homens. No entanto, as mulheres negras ainda estão em desvantagem no que se refere ao acesso e à educação. Apesar de todos os avanços em relação a gênero no país, as mulheres negras no Brasil ainda são as mais expostas a todo tipo de violência, seja ela sexual, simbólica ou educacional. Elas não só recebem menos que os homens. As mulheres negras também têm salários menores que o das mulheres brancas que desempenham a mesma função. Se nós estamos falando de luta por direitos, por direitos de cidadania, nós precisamos que nossas demandas sejam reconhecidas, elas se tornem dispositivos legais e precisamos de um judiciário assegurando que aqueles que não cumpram a lei sejam punidos. os desafios a serem enfrentados pelas mulheres negras. Mas eu sou otimista que com mobilização e luta nós vamos conseguir avançar nessas pautas. A representatividade negra no cinema e em outras mídias ainda é pequena e precisa ser mais fortalecida. É o que vamos ver na matéria especial feita por nossa repórter Bia Menezes. O cinema sempre foi uma das formas mais poderosas de contar histórias e influenciar a sociedade. Ao longo dos anos essa forma de arte tem desempenhado um papel fundamental na nossa cultura refletindo nossas aspirações medos e sonhos. No entanto nem sempre a tela grande refletiu a diversidade do mundo que nos cerca. Sobre grupos e indivíduos racializados a gente está falando muito sobre ruptura porque querendo ou não nossa sociedade ela é moldada em cima de padrões eurocêntricos e elas veem que é possível estar ali. Tem uma entrevista da Thais Araújo que é atriz da Globo para o programa Roda Viva em que ela fala que a representatividade para ela significa se tornar possível você se ver se enxergar possível em determinado espaço então a representatividade é importante para isso para a gente romper com esses ideais eurocêntricos para se enxergar em alguns lugares e para mostrar que sim é possível nós ocuparmos nós indivíduos racializados ocuparmos o lugar a posição que a gente quiser que a gente achar que é necessário nós estarmos presentes. Ao longo do tempo as pessoas negras foram pouco representadas nas telas do cinema durante os últimos anos essa realidade tem sido mudada mas a pergunta que fica é essa mudança tem sido o suficiente? Existe mas eu creio que é precária porque a gente vê mais atores brancos então acho que é representado o fator negro nos cinemas acho que ainda tem a crescer muito ainda muito mesmo Eu acho que deve existir assim como tem os brancos tem que ter os negros também Você acha que existe? É bem pouco por enquanto agora eu vejo mais do que tinha antes Saímos pelos corredores do cinema e apesar dos avanços encontramos pouquíssimos rostos negros nos cartazes Eu acho bem injusto porque tinha muita gente criticando a pequena sereia já que fizeram ela negra mas eu achei bem legal principalmente o cabelo dela Agora né que está tendo essa repercussão porque enfim está sendo algo novo a gente vai assistir o Amaranho o personagem é negro depois de crescer assistindo o Amaranho branco né então tipo está sendo algo bem recente Então acho que hoje em dia a gente tem uma visibilidade melhor do que há 10 anos atrás Mesmo com tantos avanços a educação ainda é o melhor caminho para romper as barreiras do preconceito e a nova geração é quem está melhor adaptada para esse novo mundo Muitas muitas meninas de outros quanto de fadas são normalmente brancas É né Qual é a princesa que você acha que mais parece com você? Mais ou menos é a Ariel Vem ver essa realidade se você sente que tem poucas pessoas negras em filmes Eu vejo porque a maioria das pessoas é branca nos filmes Inclusive na escola eu estou estudando sobre isso Eu achei ela linda Cada detalhe que eles tiveram que fazer o filme por filme Exames de mamografia estão sendo realizados de forma gratuita aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para todas as mulheres a partir de 40 anos de idade O objetivo do exame é rastrear precocemente o câncer de mama O repórter Flávio Guedes conversou com a responsável pela ação Vamos conferir A Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com o Grupo Reviver Natal irá realizar exames de mamografia aqui no campo central da UFRN Para falar mais sobre o assunto estamos recebendo agora a enfermeira Luciana Eduardo Ela que é enfermeira aqui do Diretório de Atenção à Saúde o DAS da UFRN Luciana seja muito bem-vinda ao TVU Notícias O que é esse exame de mamografia que será realizado aqui no campo da UFRN? Isso O exame de mamografia é um exame de rastreio onde a gente busca fazer o diagnóstico precoce das mulheres de câncer de mama antes mesmo delas apresentarem alguns sintomas A partir de qual idade as pessoas poderão vir aqui para fazer esse exame de mamografia? Em parceria com o Grupo Reviver o público alvo para essa ação serão as mulheres de idade entre 40 e 75 anos Ótimo Existe algum tipo de critério Luciana para essa mulher vir aqui fazer o exame ou qualquer mulher nessa faixa etária poderá fazer? Nesse momento as pessoas que poderão fazer o exame aqui na universidade serão as mulheres residentes do município de natal que possuam cartão de natal então para essas pessoas aquelas que desejem comparecer basta vir nos dias 24, 25 e 26 no horário da manhã ou à tarde para aportando esses documentos que serão identidade CPF cartão de natal e comprovante de endereço aqui no prédio do DAS Certo Luciana o que é que você poderia orientar as mulheres que estão nos assistindo para sensibilizá-las e vir aqui até o campo central para fazer o exame Isso Esse exame de mamografia ele é um exame de rastreio que as mulheres devem fazer periodicamente de acordo com a faixa etária e que busca o diagnóstico precoce do câncer de mama O porquê que é importante que toda mulher faça sua mamografia de rotina Porque o câncer de mama quando diagnosticado precocemente ele tem cura Se o diagnóstico for feito tardio o prognóstico da doença também é reservado O TVU Notícias vai ficando por aqui Uma boa noite para você e até amanhã